Opa, beleza? Aqui é o Santana Mercados News News. Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui, ó, porque acontece o seguinte, eu vi a história aqui de um senhor, ele é profissional em marcenaria, tá? E a princípio eu tinha vindo aqui, que é essa obra aqui de um colega meu, e eu tinha reparado que tinha que fazer algumas impermeabilizações nessa obra e estava perguntando para ele sobre o senhor Antônio, fiquei sabendo agora o nome dele, senhor Antônio. É o seguinte, ele é marceneiro, ele nunca trabalhou com tranual, tá? Nunca fez serviço tranual. E o serviço dele ficou um serviço até bonitinho, não terminou ainda que vai fechar aquela outra parte ali, ó. Um serviço bonitinho. Você vê que é o primeiro serviço dele, que tanto é que ele errou o lado ali, ó, tá? O lado liso, ele deixou o lado que seria pro lado de dentro, tá? Mas você vê que o serviço dele tá bonito. E é o seguinte, eu estava contando a história para o meu proprietário aqui, que ele foi fazer um orçamento, e o instalador hidranual pediu R$ 1.500,00 para poder instalar essas placas aqui, ó. Tá desse lado como do outro lado, tá vendo? O outro lado tá escuro, não dá para me mostrar, mas vou tentar aqui mostrar. Aqui, ó. Tá? R$ 1.500,00. Aí o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ele, eu já conhecia, ó, o Sr. Antônio, ele mostrou pro Sr. Antônio, o Sr. Antônio falou, o Sr. Antônio falou, eu nunca fiz, tá? Esse tipo de serviço, que ele é marcineiro, e ele falou, posso ir fazer nas horas vagas. Obrou a metade do valor, tá? Ele está fazendo aí, tanto é, que é o seguinte, você vê que a ferramenta dele, ó, é uma ferramenta até simples, ó. Bom, ele quer ser a metade? É uma ferramenta bem simples. E ele está terminando de executar esse serviço aqui. Tá? Está de parabéns. E eu fiz esse vídeo aqui, por quê? Quanto que ganha o instalador hidranual? Se o cara ganhou, é, cobrou R$ 1.500,00 para instalar essa divisória aqui, tá? Essas placas de hidranual. Tá bom? Então é o seguinte, o ideal, para quem está iniciando, é iniciar e iniciar certo. Vou deixar um vídeo, uma dica aqui abaixo, com o link, abaixo desse vídeo aqui, tá? De um curso. Você que esteja interessado aí, você pode estar fazendo, tá? Não batendo cabeça, porque ele pegou aqui, ele fez aqui, isso aqui, o serviço aqui, ele fez um dia e meio. Ele tendo prática, praticamente ele vai fazer, vou colocar aí, colocar um dia e meio, um acabamento e tudo. Comprar já tinha terminado. Tá? Então quer dizer, é um bom, um bom dinheiro, né? Pessoa já com prática e com noção. Tá? Ele tem a noção de marcenaria, por isso que ele conseguiu fazer isso aqui. Então vou deixar aí abaixo aí, sobre um curso hidranual. Não sei se interessar aí. E fica essa indicação minha aí, tá? A intenção do canal é compartilhar conhecimento. Tá? Qualquer coisa, dá uma olhada aí, vê direitinho, se você se interessou. Fica mais essa dica aí. Valeu, fica com Deus. Fui. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.